Olá pessoal No último episodio nós chegámos a cidade de Saffron City Defrontámos os membros do Fighting Dojo E o nosso Aqualive Will para um Poliwhirl Viemos aqui ao Silver Corporation Onde estamos aqui no quinto piso se não me engano E vamos perseguir nossas aventuras A nossa aventura por este digamos Este edificio Espero hoje conseguir Derrotar todos os membros do Team Rocket Que estejam no edificio E podermos salvar Esta é a nossa aventura Vou mostrar aqui o nível que os nossos Pokémon estão Eu acho que estão iguais Vamos lá aqui O Delta 26 O Aqualive nº 26 Usamos nº 38 O Dragon nº 38 E o Raid nº 4 Nº 4 Nº 4 Então vamos então aqui prosseguir Deixa-me cá ver Estamos no Piso 5 Silver Corporation E parece que vamos ter aqui a nossa primeira batalha Vou tentar fazer isto rapidamente Portanto vamos lá Para lhe dar mais oportunidade Claro que eu quero que eles sejam todos basicamente ao meu nível Mas como podem ver o nosso trigo agora é um tanque Um grande excelente Pokémon mesmo Eu sei que já não gravava-se há uns tempinhos Há uns 4 ou 5 dias Péssimos Qualquer péssimos de outra batalha E pronto o nosso Aqualive chegou ao nº 27 Mas acho que o meu SuperPotion é ele Porque Elevou com o Side Beam do Cadabro Que foi bastante eficaz Como estava a dizer Eu já não gravava vídeos assim há algum tempo Também é normal Porque eu tenho estado em época de exames E vou hoje o Exame de Biologia E acho que vamos ter outra batalha Portanto pessoal Até já Como estava a dizer Eu tenho tido bastante K Estou passando com os exames, tenho que estudar e outra batalha. E parece que infelizmente mataram o nosso Delta, eu acho que não é que algum aí vai. Ok, tenho aqui o Drive. Estou ao nível 34. Ele reporou 34 de vida, ou seja, a metade, agora com a Super Potion. Como eu estava a dizer, eu tenho que ter bastante trabalho com os testes, tenho que estudar. Eu quero ver o que é que está ali atrás. Eu acho que é que eu sabia. Sabia que havia aqui uma coisa importante, o Card Key. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Eu quero registar aqui o item Finder. Deixa-me ver se... não. Não tem aqui nada. Agora vou ter que voltar a fazer a minha estratégia. Não, não há aqui respostas do item Finder. O item Finder ajuda-nos bastante a encontrar itens. Olha, aqui um item. Ok, acho que há aqui um item, por isso deixa-me cá ver. Ah, tenho que entrar para aquela sala. Depois eu conto... Ah, já tenho o Card Key. Espera aí, já agora. Deixa-me ver qual é que é o item. Um item Finder. 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 Vamos então aqui continuar. Agora temos de voltar a subir. Posso estar de andar, acho que eu. Já. E... Ah... Eu tenho tido bastante trabalho com os exames. Já estivei por duas vezes. Ah... Mas... Ok. Uma batalha. E? ... Que du... E parece que os nossos pokémon subiram um nível e o nosso Delta está a evoluir O nosso Delta está a evoluir pessoal, grande momento aqui na nossa equipa Vamos ter a última evolução do Delta, se não me engano acho que a última evolução do Delta A nossa equipa está a ficar cada vez mais composta também E aqui está ele, o grande Marowak pessoal O Marowak é um excelente pokémon Como eu estava a dizer, eu tenho tentado aproveitar cada tempinho livre que tenho para gravar Porque eu também faço isso por hoje pessoal O nosso álcool também chegou ao nível 29 Começamos aqui o nosso Delta, parece ser bastante engraçado Vamos lá ver aqui O nosso Delta É bastante poderoso E temos aqui mais batalhas pessoal, por isso vamos lá E como eu estava a dizer, agora que eu já fiz o exame de biologia São falta outros só químicos e depois vou poder ter mais tempo para fazer vídeos pessoal E outra batalha E como podem comprovar, o nosso Delta é bastante forte pessoal, como eu vos tinha dito É um pokémon por acaso que eu gosto muito E por acaso nunca tinha utilizado este pokémon neste jogo E estou a gostar bastante dele Vamos então aqui prosseguir Eu acho que temos que subir para aqui Não há aqui nada para não Olha Carbos Encontramos um Carbos É para isso que o Intenfider dá jeito pessoal Porque ele dá-nos a levar a itens que estão escondidos e que nós não sabemos Eu mereci aqui mais trabalho pessoal Portanto vamos lá Música Mas parece que o nosso álcool levou aqui uma tareiezinha Mas eu tenho aqui super pressão Que por acaso estão quase a esgotar-se mas pronto Por enquanto ainda dá para manter aqui Ok E há para aqui outro item Deixar agora Vai ser aquela pokémon Bulkup Pois sabia que agora não existia também Afinal aqui outro item Não Não Então Ah Deve ser na de baixo Deve ser na de baixo Deve ser na de baixo Bem Já vi que o item Finder dá bastante jeito aqui Parece-me ser outra batalha pessoal Por isso Vejam Parece que o nosso álcool está poison Eu acho que ele tem algum fogo dele ou algum antidote Deixe-me cá ver Antídoto 15? Porra, por que é que comprei 15 antídotos? Deve-me ter enganado, de certeza. Aqui não há nenhum item, prosseguimos então por aqui, este já está defrontado. O que será que há para aqui? Não, aqui também não há nenhum item. E uma batalha. E prontos, mais um derrotado. E como podem ver, o nosso papel é nosso delta com cada vez melhores. Acho só falta aqui de fronteira este homem, portanto vamos lá. E prontos, mais um que ficou derrotado. E eu vou tentar... Aqui vou estar a subir para o outro andar, já vamos no oitavo andar. E mais uma batalha nos espera, pessoal. E aí 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 E parece que mataram dois dos nossos meninos, digamos assim, mas eu tenho aqui revives, se bem me lembro E ainda tenho que dar um header a eles, ok estou com vontade de espirrar, espero não espirrar porque não posso espirrar Eu acho que tenho comprado aqui fresh water, desnecessário, mas não faz mal E acho que tenho comprado lemonade, não tinha lemonade, não, se lixo super potion E tenho que dar um header aqui ao delta e outro ao aquel, é no bone merengue E no psychic Vamos então por aqui o aquel a frente E prosseguir então a nossa viagem, eu acho que não Olha aqui há outro item Responder, deve ser o Leonardo vizinho, deixa lá ver Ok Ah não disse, disse uma nugget, é lá Isto aqui é o que? Um iron Vou dar aqui falar com este senhor Ah não é nenhuma batalha, está lá Pode mirar essa nenhuma batalha Aqui não é nada também E acho que vamos ser outra batalha pessoal Por isso, um beijo Bem este, como é que se chama? Para lá, não se dá isto É uma regulação, parece mais que dá para todos os outros acho de ganhar pontos a demorar é uma grande vantagem porque ele agora ganhou 1.600 quase só com um Golbat e acho que estou a trabalhar pessoal por isso baixo e mais um derrotado aqui não há nenhum item mais chato na bicha e tudo mais pronto eu gosto sempre dele porque como tinha dito este aparelho item finers da bastante jeito e como pode ver agora tem bastante jeito aqui, deixa eu ver se aqui não, aqui também não há nada e uma batalha Eu juro que detesto este ataque do Sonic Boom porque irrita-me, tira acima de 20% de 20 pontos de vida é tipo o Dragon Rage que tira 40, esse ai então é bastante bom, não é a minha opinião porque tira lá o 40 de cada vez eu sei que não tenho usado o card aqui mas é porque eu estou a guardar para que eu vou fazer isto de pé e eu vou precisar de ok, está a responder mas não percebi para onde deve ser para ir para o outro lado, primeiro tempo vou atar pessoal por isso vejo e aí eu acho que isto aqui é o andar onde estamos é o andar onde estamos vamos procurar os nossos pokémons deixe-me largar este sap aqui, eu acho que temos toda a card aqui como eu estava a dizer eu só vou usar basicamente o card aqui todo acho que é com esta maneira eu vou usar o card aqui todo quando for para vou começar do piso 1 vou abrir todas estas portas aqui porque eu quero pronto, fazer isto basicamente mais um item aqui, como podem ver o item final vai bastante jeito e um HPF sim senhor aqui não há nenhum cá para baixo depois eu abro isto aqui mais tarde aqui algo, não há nenhum e uma batalha pronto, faz uma bastada simples e outra batalha e uma batalha bem eu queria ver se consegui acabar o Silbo Corporation ainda hoje ainda neste episodio porque depois vai ficar muito grande estas partes aqui tipo 3 episodios só para o Silbo Corporation acho que isto é um exagero, basta 2 estou a tentar fazer o mais rápido possível para não vos malogar muito chegamos até esse primeiro piso acho que este é o último piso olha aqui um item primeiro sabia que aquelas plantas não item depois tem que ir lá ver aqui não há nenhum item, não eu vou ser o meu atalho Música 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 e pronto parece que já defrontámos todos todos aqui os membros do Team Rocket Link para defrontar, está na hora de curar os nossos pokémons e usar o card key para para abrir todos para abrir todos estes portões porque eu sei que ainda deve faltar aqui muita coisa para fazer vamos então voltar ao piso 2 aqui voltar ao piso 2 e começar a procurar qual é que é o teletransportador que nos leva até nós precisamos ir a outro território até nós precisamos ir a outro território e se bem sei acho que é no piso 3 mais ou menos por isso esta daqui não tem nada esta daqui não tem nada esta daqui não tem nada aqui já abri tudo deixa ver aqui há aqui dois para ver vamos lá ver começar aqui para o primeiro card key abre primeiro e uma batalha Música 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 logo a cura-ci e pronto claro que tem a caber aqui um item é nesta? não é nesta um outro aval, vêm lá estamos a melhorar aqui há outro card aqui a funcionar aqui não há nada, o que é que é aqui? Thunder Rave ah, deixa a ver ah, não, só o Mamie deixa lá, Thunder Rave, obrigado não é mas pronto, aqui não há nenhum temos que prosseguir a minha aventura a nossa aventura neste caso e aqui não, não há nada aqui para baixo sabia que havia aqui alguma coisa e encontramos uma proteína bem, isto aqui está repleto de itens como já puderam ver pessoal aí estou a tentar apanhá-los todos a ver se não me escapa nenhum se é que estou tantas vezes a colocar no item Rider peço desculpas se isso não está a ser mais correto se bem sei, acho que é esta aqui acho que este é o outro presente nos leva lá mas por enquanto eu quero explorar tudo e depois eu já volto lá e acho que não vamos ter outra batalha e há vamos por isso, até já e aí poça, 1611 de experiência só para verem a habilidade do Mamie se bem sei este aqui mas como já vos tenho dito mas eu não vou já lá porque eu quero explorar primeiro isto tudo antes de ir eu sei que o vídeo deve ficar um bocado longo mas pelo menos assim despechamos isto tudo num episódio e assim, obrigado caminhão por passares aqui no enquanto estou a fazer o vídeo encontrei um Iron acho que está de frente a este já aqui não há nenhum bem, vocês daqui podem encontrar imensos itens, se eu soubesse isto mais cedo já tinha vindo aqui procurar não, aqui não há nenhum não, aqui uma pokebola vamos lá ver o que é há 3 pokebolas full heal max revive e escape rope não sei como é que tem espaço para tantas coisas mas pronto, deixa eu falar aqui a questão ok, aqui não há nenhum item vamos então aqui ver há aqui outra coisa certeza que é uma batalha com alguém portanto é uma batalha este jogo mais uma batalha simples para o nosso delta que está a evoluir bastante bem tornou-se um dos membros muito eficazes para a nossa equipa como estava à espera acho que aqui deve haver algum item claro, há sempre aqui um item nas suas plantas um pipi up e aqui já se eu fosse vender o material todo ganhas caraças era aqui uma festa aqui não há nenhum acho que já tinha apanhado também deixa-me lá ver aqui para trás aqui não há nenhum este já batalhei há aqui uma pokebola uma proteína já estou forte de proteínas não há aqui nada não, aqui não há nenhuma batalha também já estamos a chegar próximo do presidente deles porque obviamente o rapaz está a dizer não sei o que é do presidente focus punch é um bom ataque por acaso só mas o problema é que é um ataque de dois turnos no primeiro vocês ganham energia e no segundo ataque um murro de 150 de power se não me engano acho que o impacto é a toa não é por nada já agora deixa-me lá ver o impacto é a toa mas não faz mal pronto no segundo andar voltamos aqui para ir para o quinto andar continuar aqui a pesquisar a procura de novos itens aqui não haverá nada não eu acho que já tinha visto tudo portanto aqui já tinha começado a procurar com o item finder já está aqui mais um card aqui para ver HP up nada mal está cheio um x special não há aqui mais nenhum item não esquece já vi tudo realmente é burrice aqui 7º andar não não há aqui mais nenhum item deixa-me ver aqui para baixo não não há aqui nenhum item basicamente já vi quase tudo mas acho que há portões lá para cima para ver ainda portões prontos o vídeo deve estar bastante longo mas também não me preocupo muito porque assim também é uma maneira de do canal estar ativo e não estar tão parado como tenho estado agora que nem parece que eu sou de férias entre aspas porque não tenho que estar para os exames portões oi nem sei se vi aquelas pontas lá o fundo ea vi basicamente todas estas plantas tem muito todas todas em um andar assim por uma que tem aqui já vi aqui já deve ter visto também já vi aqui tudo acho que é não mandar cá aquela senhora para curar portanto vamos lá curar aqui os nossos pokémons porque vamos ter ainda duas batalhas muito importantes que eu lembro-me disto e que vai para uma batalha não é dessa mas aqui vai uma batalha e pronto faz a batalha simples já agora deixa-me só ver aqui uma coisa já eu sabia que era este que nos volava o teletransportador certo é aquele que eu estava a dizer estamos aqui no piso 9 9 ou 10 já não lembro acho que este é o 10 não? já então é o 9 estava certo mais uma aberta não aqui não deve haver aquela senhora não deve ser nada aqui já vi também acho que esta ponta tinha muito aqui também já vi aqui já vi tudo só falta essa em primeiro andar e depois estamos prontos para batalhar contra o nosso rival terceiro piso uma garantida e cá vamos nós então batalhar contra o nosso rival se não me engano mas primeiro tal de o Gary como podem ver pessoal vou pôr o Myman por precação a frente portanto vamos lá pessoal e ainda bem que eu pus uma mania à frente porque eu tenho um shockwave e então vai ser um bomba o nosso rival o que é isso? o Mario contra aaa o nosso rival Gary e este deve ser para a nossa quinta batalha e já tem um Pidgeot e ainda bem que eu pus uma mania na frente porque ele tem um shockwave Porque eu lembro que ele começa quase sempre com o Pokémon voador que ele tem, neste caso é o Pidgeot Não deve fazer assim muitos estragos ao nosso Mimeon Como podem ver o nosso Mimeon é bastante rápido, mais rápido que este Pidgeot E apesar de ele ser um Pokémon bastante forte, o Pidgeot como você já bateu um grande ataque Não é de 2044 experiência, vai usar o Blastoise, Blastoise eu vou usar então o nosso Mimeon Espero que o Mimeon seja o suficiente para vencê-lo Eu tenho que fazer daqui Aqui um Giga Drain Na fuça Como eu costumo dizer E há que ter, ui só Eu devo agora usar tipo um Withdraw Então posso usar um Vimeep Que é por ele não usar uma Super Potion E agora poder usar um Giga Drain à vontade Mas, ai Ganei, merda Ai que sorte, ai que sorte Que sorte que eu tive agora Mas olha, ainda bem O nosso Mimeon é bastante forte Eu vou usar o Execute Então posso pôr o Wacom Ai, o Wacom, não, não, não O Execute é tipo plant Eu não consigo trocar Isto não é planta e Psíquico Deixa eu pôr aqui o Drigger Eu vou usar o Stunt Spore Claro, tenho que me paralisar Mas eu devo ser mais rápido que ele 35 Hã? Com um... Com um Execute não tá mal Mas o nosso Flamethrower é suficiente para mandá-lo abaixo Este Execute, por acaso é um Pokémon que eu sempre gostei de ver E parece sempre bom para treinar Tipo é tipo planta e Psíquico Eu tenho um Alakazam Eu vou manter o Drigger Eu acho que dois Flamethrower deve ser suficientes para dar em cabo deste Alakazam Alakazam Me digas com tantos itens que eu apanho Ah, foi o Hill Calma-me, não precisa ter o Calma-me Mas eu acho que o nosso Drigger é capaz de o matar Ué, eu estou quase tipo a uma hora a gravar este vídeo, hã? Só para vocês verem o trabalho que eu vou ter editado Ai, estou a brincar É um prazer Não, por acaso a parte de editar é a parte um bocadinho mais chata Porque mora sempre mais rápido Acima do meu PC que eu meto a... A renderizar o vídeo demora sempre bem tempo Porque ele já é bem antigo Mas pronto Ai, eu não acredito que vai usar Recaller Que fia também Mas pronto É com gosto que eu faço Por isso é que eu gostava de ter um PC mais rápido Para poder renderizar mais depressa E vai usar o Reflect Já não deve ser Util contra nós Porque o nosso Drigger tem o Flamethrower Eu acho que ele tem um Special Attack bastante forte Ou ataque, não sei Vai usar o Growlithe Está na vez de usar o Aqual Nossa primeira batalha contra o rival em que usamos o Aqual Growlithe Por acaso é um dos Pokémon que eu sempre gostei bastante De poder treinar o Growlithe O Growlithe porque gosto bastante do Arcanine Aliás eu gosto bastante de qualquer outro tipo de fogo Arcanine Blaziken Adoro Blaziken Charizard é o meu preferido sem duvida O Ninetales também não é mau O Ninetales também não é mau O Ninetales E vamos lá E vamos lá E vamos lá Super Potion Super Potion Super Potion Que é o ultimo por acaso Opa Alzheimer não precisa mais Que se lixe Vai Alzheimer E a ultima coisa que eu vou fazer neste episódio ainda Ainda vou fazer mais uma batalha se bem sei Porque eu vou fazer com este homenzinho Oh Oi Você não é um Rocket Você veio para nos salvar Por que te levar? Eu quero que você tenha este Pokémon para nos salvar Recebemos um Lapras Ele é Feminino ainda por cima Não me faz mal O Lapras é um Pokémon bastante forte Tenho pena não poder utilizar Vou utilizar é verdade Mas Já tenho um Pokémon tipo água Ele é tipo água e tipo gelo Vamos então aqui Ter uma batalha com o Team Rocket O nosso Rigger ficou Poison O que me irrita bastante Acredita que eu testo ficar poison e confuso Confuso então dá uma regra Mas pronto Deixa-me manter aqui o Mammy na frente Porque eu quero que Ele Ele geralmente tem ataques que dão para todo tipo de Pokémon que possas ter Deve ser o do meio Sabia? Um revive ótimo Vamos então aqui fazer a ultima coisa que vamos fazer hoje pessoal Portanto vamos lá aqui Oh Mario So we meet again The President And I are discussing a vital business proposition Keep your nose out of growing up matters Or Experience a world of pain E vamos no astral Mario contra o líder do Team Rocket Joe Vani Ele vai começar com o Nidorin Eu vou começar com o Maiman O Maiman Tem o Psybin Que deve ser suficiente para matar este Nidorino E é suficiente mas é um critical hit Começamos bem pessoal 1401 de experiência Nível 40 para o Maiman Também ta evoluindo bastante bem Roleplay Não eu não gosto deste ataque Peço desculpa Maiman mas não gosto muito deste ataque Eu vou usar Nidoqueen Eu tenho aqui o Aqual Porque o Nidoqueen é Poison e Ground Então eu posso usar tanto o Outer Plus como o Psychic Eu vou primeiro usar o Outer Plus Ele vai usar tipo um Earthquake ou assim Certeza Ai é só tiro isto Ai que sorte Ficou confuso Pode ser a minha sorte Vamos lá vamos lá Confuso 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 Ah vai lá Vou tentar usar o Hypnos Pode ser que consiga Yes conseguiste usar o Hypnos Ele ta a dormir E agora ta no Agora podia ter aqui o tipo Dream Eater Assim Ah estou a pensar Talvez ensinar o Dream Eater aqui o nosso Papo Só tiro isto Oh meu Deus Ele ta confuso Pode ser que Vá lá vá lá Não Body Slam é suficiente para matar o nosso Aqua Se eu vi O Nidoqueen é um Um Pokémon bastante poderoso Tanto ele como o Nidoqueen Então o Nidoqueen é bastante forte Tem Nidoqueen em mais defesa Nidoqueen em mais defesa Nidoqueen em mais defesa E Nidoqueen em mais ataque Pfff Estou a ver que vou mover Porque ele tem o Brick Break Break Não é Brick Break Break Brick Break 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 This Ganga Scan E cá vamos lá Só tirou isso Mas que porra Que Deus mais a mim né Ai ai que sorte Vou aproveitar e dar mais outro Brick Break Nunca sabe o que pode acontecer Ou pode falhar aquele ataque Acertou Só comigo é que não falham Imagina que só comigo é que não falham Mas pronto continuando Eu vou usar aqui o Dross Drigger Neste momento só tenho mais o Delta e o Zymon Boa Usar um Flamethrower deve ser suficiente para lhe ter a mais De metade E depois acabo com o O CRITICAL E TOME Para veres o poder do Drigger E agora o High Horn O Zymon na capo dele Até ter posto o Delta para lhe dar uma oportunidade ao Delta Mas pronto, assim o Zymon já não luta bastante tempo Posso acabar com este High Horn facilmente com um Giga Drain Espero eu Vamos lá ver Yeah O High Horn foi a vida O Zymon recuperou a vida dele e vai ganhar-se uma boa esperança 1.069 suficiente para não evoluir Fogo Hard, I lost the game Recebemos 4.100 dólares Bless it all You're ruining our plans for Sylph But Team Rocket will never fall Mario, never forget that all Pokémon exists for Team Rocket I must go But I shall return Lucky Flak Presidente então Oh dear boy Thank you for saving Sao I will never forget to save us in our moment of period I have to thank you in some way Because I'm rich I can't give you anything Here Maybe this will do Recebemos a Master Ball do Presidente pessoal You can't buy that anywhere It's our secret for typing Master Ball It will catch any Pokémon without fail You should be quiet about using it too E recebemos a Master Ball pessoal A Master Ball é um item raro Que só há um em cada jogo E basicamente serve para apanharmos qualquer tipo de Pokémon Que haja Desde lendários Desde qualquer... qualquer Pokémon Ela não vai falhar Ela acerta sempre Vocês devem saber isso Que não que eu também Vamos digar daqui para fora Espera Quem é que eu diga? Está diga E voltar para Saffron City E vamos terminar aqui o episódio Pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem aí Vou de subscrevam Espero que tenham gostado da nossa evolução Do... Do Delta E... Da nossa vitória contra o rival E contra o líder Giovanni No próximo episódio Vamos enfrentar o líder ginásio da cidade Saffron City E espero por vocês No próximo episódio De Pokémon Leaf Green DC Maritime Adeus pessoal